Energia no MHS Olá, bem-vindo ao quadro. Hoje a nossa aula é sobre energia no MHS. Então, preste atenção nesta situação. Nós temos uma mola e uma extremidade da mola está presa na parede. Na outra extremidade, nós temos um corpo de massa M que é puxado por um agente externo. Nesta situação, age no corpo uma força elástica, neste sentido, da direita para a esquerda. Quando nós soltarmos este corpo, ele vai passar por uma posição intermediária, na qual a força elástica é igual a zero, e vai se mover até esta outra posição, que é uma posição de compressão máxima da mola. Nesta posição de compressão máxima, a força elástica age da esquerda para a direita. Se não houver forças dissipativas, nós podemos dizer que a energia mecânica se conserva. Como este movimento acontece na direção horizontal, a energia mecânica, que é igual à energia cinética mais a energia potencial elástica, será constante. Lembrando que a energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, e a energia potencial elástica é igual a K vezes x ao quadrado sobre 2, em que x é a elongação ou compressão na mola. Nesta posição extrema, o corpo se encontra parado. Nesta posição extrema, o corpo se encontra parado, a velocidade é igual a zero. Portanto, a energia cinética é igual a zero. E toda a energia mecânica é igual à energia potencial elástica, que é igual a K vezes A ao quadrado sobre 2. Este A é a elongação da mola quando o corpo se encontra na posição inicial. Quando ele passar pela posição de equilíbrio, a sua velocidade será máxima, e a energia cinética será igual a massa vezes velocidade máxima ao quadrado sobre 2, e a energia potencial elástica será igual a zero, porque neste instante a mola está relaxada. Na posição de compressão máxima, o corpo tem novamente velocidade igual a zero, e se encontra na posição menos A, em relação a esta posição de equilíbrio, que é a nossa origem. Se a velocidade é igual a zero nesta posição, a energia cinética também é igual a zero, e a energia potencial elástica é igual a K vezes A ao quadrado sobre 2, novamente, porque a compressão da mola é exatamente igual a amplitude do MHS, que é A. Agora, nós podemos construir gráficos que mostram como a energia se comporta ao longo deste movimento harmônico simples. No eixo vertical, nós temos energia, e no eixo horizontal, nós temos a posição X. Independente da posição, a energia mecânica desse movimento se conserva. Portanto, esta curva azul representa a energia mecânica do movimento. Na posição X igual a A, a energia cinética é igual a zero. Portanto, a energia mecânica é exatamente igual à energia potencial elástica, que tem este valor igual a K vezes A ao quadrado sobre 2, que nós já calculamos. Na posição menos A, a energia mecânica também é igual à energia potencial elástica, porque a energia cinética é igual a zero. Na posição de equilíbrio, não existe deformação na mola. Portanto, a energia potencial elástica na posição de equilíbrio é igual a zero. Se você olhar para esta fórmula, que diz como varia a energia potencial elástica entre o intervalo A e menos A, você vai observar que a energia potencial elástica pode ser representada por uma parábola. A energia cinética é máxima na origem e é igual a zero nas extremidades, porque nas extremidades do movimento o corpo se encontra parado. Para que a energia cinética e a energia potencial somem uma energia constante, o gráfico da energia cinética deve ser uma parábola com uma forma parecida com a parábola que descreve o comportamento da energia potencial, porém com concavidade contrária. E se nós quisermos calcular o valor da velocidade máxima, é só lembrar que, na origem, toda a energia mecânica é energia cinética, ou seja, mv máximo ao quadrado sobre 2. E esta energia mecânica é igual a K vezes A² sobre 2, que é igual à energia mecânica nas extremidades do movimento, onde só existe energia potencial elástica. Este 2 corta com este, e se você isolar a velocidade máxima, encontrará A que multiplica raiz de K sobre m, onde K é a constante elástica da mola e m é a massa do corpo que oscila. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima!